Veja só esta notícia. 100% dos veículos da BMW no Brasil estão conectados desde dezembro de 2016. Você sabia? Confere aí. Prazer de dirigir, tecnologia, digitalização e conectividade. São atributos tão essenciais quanto motorização, esportividade ou design e o BMW Group é o pioneiro em integrar e aperfeiçoar estas experiências. A BMW tem 100% dos seus veículos conectados no Brasil desde dezembro de 2016. Atualmente, são mais de 50 mil automóveis online e todos os serviços disponibilizados aos clientes da marca podem contar com esta conectividade sem custos adicionais desde 2014. O consumo de dados por veículo BMW exemplifica esta crescente demanda por interação, aumento de 1.500% desde o início da operação. O índice representa a imersão dos usuários e clientes da marca na tecnologia embarcada. O consumo por veículo registrado em julho, por exemplo, cresceu três vezes em comparação a janeiro do mesmo ano. Atualmente, há atualização de software para praticamente todos os módulos dos veículos, chamada de emergência, concierge e assistência 24 horas que recebem dados em tempo real. Tem ainda transmissão de pacotes de voz para reconhecimento com inteligência artificial em nuvem e até transmissão de fotografias panorâmicas dos veículos. A BMW também foi a primeira marca premium a introduzir atualização remota de software no país para toda a gama. O sistema de atualização remota da BMW utiliza a internet embarcada nos modelos da marca para fazer o download em processo similar ao que ocorre com smartphones. Além da comodidade, entre os principais benefícios proporcionados pela atualização remota estão a agilidade na comunicação de campanhas técnicas e eventuais atualizações ou upgrades de sistema. Outro diferencial é a capacidade de levar o ambiente de aparelhos celulares e videogames para o interior do veículo, conectando o carro a uma nova geração, ávida por novidades, aplicativos e serviços. A BMW também tornou possível pela primeira vez na indústria brasileira que as imagens geradas a partir das câmeras que equipam alguns dos veículos sejam gravadas em formato de foto e vídeo e disponibilizadas para os clientes. Agora, a BMW prepara a maior agenda de lançamentos de funcionalidades e serviços desde o início do BMW Connected Drive. Música